Fala Tio Chico, bom dia, Fransuelo aqui de Brasília Tio Chico, vendo aí o seu vídeo sobre as novidades da Shinerai Me surgiu um questionamento aqui Que eu gostaria de colher a sua opinião O que, na sua opinião, falta para, por exemplo, uma Ryosung Vir para o Brasil Porque Bajaj está chegando, chegou na realidade Está fazendo essa ampliação de concessionárias Mas o que faltaria, por exemplo, a Ryosung E não vim representada, como ela veio antigamente, pela Kaczynski Eu fui proprietário de uma Mirage 250 Depois fui proprietário de uma 650 Fiquei 10 anos com a moto E só usava a peça original Exceto um filtro, que depois no final eu já estava usando um Valflex da vida Mas antes não Eu importava todas as peças E peças de reposição de tudo Então eu comprava fora as peças Mas o que faltaria para uma fabricante dessa Que é uma fabricante gigante Demonstrar interesse e vir para o Brasil, na sua opinião Incentivo fiscal Mudança de cultura do brasileiro Conta aí a sua opinião Muito obrigado Um ótimo dia François, um beijo para você Eu acho que a última frase da sua pergunta faz mais sentido Porque no início eu pensava que você estava apostando O que falta para uma montadora dessa coreana vir para cá E aí no final você fala É exatamente isso É incentivo fiscal É incentivo fiscal para que essas montadoras venham para cá Segurança jurídica Não somente a questão da segurança jurídica Mas também essa questão dos impostos Para que fique tudo muito claro Tivemos aí uma votação muito importante em relação ao sistema de impostos brasileiros Mas que vai ser implementado aí de uma forma lenta E ainda assim não foi de uma forma adequada Mas enfim Mas principalmente política pública Política de Estado, de governo Para que as indústrias venham para cá E não o protecionismo que a gente está vendo É a minha opinião, tá? É uma opinião não ideológica Mas eu não vejo que proteger somente a indústria Funciona para o impulsionamento industrial de um país O que eu vejo é um protecionismo da indústria E não o incentivo de novas indústrias virem para cá E aí a gente fica no mais do mesmo Simplesmente proibir que a gente possa ter acesso a produtos bons Aumentando imposto Isso não ajuda para que novas indústrias venham para cá Para que a gente tenha troca tecnológica Para que a gente tenha acesso Para que haja competitividade Você simplesmente proteger a indústria local Você protege empregos, beleza Mas você mantém a situação do jeito que está Aumentando imposto Porque como é que o Estado Ele protege a indústria Ele faz com que as novas não venham para cá Outras não venham para cá E como é que ele faz isso? Como é o esquema aumentando imposto E a gente está vivendo isso agora com os carros elétricos Isso é a coisa mais Está na cara da gente assim Você pode tomar como exemplo O que vocês estão vendo Na indústria de carros São os carros elétricos B.O.I.D. está chegando aí Saiu hoje uma matéria que Foi ontem na realidade Que os americanos A indústria norte-americana de carros Está reclamando Para o governo norte-americano Por causa da B.O.I.D. Que achou uma brecha Uma brecha Fiscal Para poder abrir uma fábrica no México E o México tem acordo comercial Com os Estados Unidos E agora José Eles vão dizer o que? Não podemos carro chinês Isso aí é uma situação que pode ser levado Para um julgamento internacional Por que não pode carro chinês? Se tem relação comercial com o México Eles botaram a fábrica lá no México Dane-se A fábrica é mexicana É da B.O.I.D. Então a B.O.I.D. Ela está chegando Para vender carro nos Estados Unidos Aí o que aconteceu? Tesla está chorando O GM está chorando Um monte de marca está chorando Não pode, não pode Por que não pode? Porque eles sabem Que vão ter que baixar Preço Diminuir lucro Diminuir lucro Até lá nos Estados Unidos O bicho está pegando Imagine aqui no Brasil Que é o paraíso Dessas montadoras Para enfiar o trozoba No nariz do brasileiro Então a gente está vendo Isso debaixo do nosso nariz Os caras estão chegando Com um carro aqui Que está fazendo baixar o preço Quer ver mais uma chinesa Que está chegando aqui Não estou nem falando Só de carro elétrico Chinesa Que tem carro A combustão também E carro híbrido Que é a própria Cherry Eles lançaram Essa semana Essa semana O Tiggo 7 Que não é híbrido É combustão Mas o motor 1.5 turbo 134 mil O carro O carro tem Tudo Que um carro Só que tem mais Do que o carro Mais caro Da Fiat E aí o que acontece? Eles estão tomando mercado Tem gente que não acredita Tem gente que não paga Num Cherry Eu não compro Por quê? Porque eu já vi A Cherry sacaneando Com o comprador Do Tiggo 3 Eu não sou trouxa Estou dizendo que Quem compra é trouxa Mas assim A montadora Tem que me provar Muito mais Que ela está afim De não enganar as pessoas Porque depois que eu vi Que ela fez com o Tiggo 3 Eu não dou meu dinheiro Para a Cherry Mas o carro não é ruim O que eu acho Que foi uma prática De mercado Bizarra Criminosa Que a Cherry fez Colocou o Tiggo 3 Lá Foi o Tiggo 3 Ficou 8 meses No mercado 8 Depois os caras tiraram Soda-se Quem comprou o carro Que se lasque Não deram nem Uma oportunidade De dizer assim Quem comprou o carro A gente recompra E você pega um outro modelo Você paga a diferença A gente recompra o carro Pelo preço que você comprou Nem fizeram isso Ou seja Quem comprou um carro Com 8 meses Os caras tiraram de linha E aí a credibilidade Credibilidade que se lasque Mas ainda assim É um carro Que foi lançado Essa semana 134 mil E tem itens Que outros não tem Qual o problema? A montadora Que não é muito confiável Mas em relação A montadora Prática de mercado Mas em relação Ao carro Não O carro é bom Proprietários de Tiggo 8 Estão elogiando muito o carro Então Essas montadoras chinesas Elas estão vindo pro Brasil Com dinheiro Que elas tem E o dinheiro é misturado Que é um dinheiro estatal Com dinheiro privado E eles tem dinheiro Quase que infinito Mão de obra barata Lá Esses carros Eles vêm pra cá Alguns são montados aqui E são fabricados lá Outros são até fabricados aqui Partes Alguns pedaços dos carros São fabricados aqui Quando a gente fala De carro elétrico Não é 100% montado E fabricado lá E vem pra cá E os caras estão tancando O governo aumentou O imposto Os caras Tá bom Bora A gente continua aqui Trazendo Sem cobrar o imposto Sem repassar o imposto E aí as outras montadoras Estão se mijando Esse é o fenômeno Que a gente está vendo E o que significa isso? É concorrência E o Estado faz o que? As montadoras Que cá estão Há século Um século 50 anos 80 anos Choram Aí falam assim Pô Estado E aí governo? E aí faz o que? Vamos embora desse jeito E aí o Estado faz o que? Tá bom Vou aumentar mais o imposto E a gente recebe isso A trozoba vai pro seu nariz Amiguinho É isso que o governo faz Aumenta Você acha que aumenta pra eles? Não Eles repassam pra gente Só que O que que gera Esse desbalanço? É a concorrência Mesma coisa Motos Se a gente tivesse A indústria aberta Pra tudo Eu tô falando Moto Carro Relógio TV Computador Ar-condicionado Tudo Tudo cai o preço Ia cair o preço de tudo Não Não é ilusão Isso aqui não é ilusão É verdade É concorrência Ah, mas a gente ia ter desemprego Não, não ia ter desemprego Não ia ter Isso é uma conversa Pra indústria Pra continuar do jeito que tá Não ia ter desemprego Da mesma forma Se você perguntar Eu vou puxar agora Pra lei Ferrari Que é um protecionismo É a mesma coisa Só que numa escala menor Muitas montadoras Que se beneficiam Da lei Ferrari Principalmente Honda e Amarra E alguns concessionários Eles vão alegar Que a queda da lei Ferrari Vai causar desemprego Porque concessionários vão fechar Mentira Sabe por quê? A partir do momento E eu já conversei isso Até com alguns amigos meus A gente debatendo mesmo Conversando Nos nossos grupos E eles foram categóricos também Isso é um fato A partir do momento Que acabou Concessionário Acabou essa loucura Vai se expandir Lojas multimarcas Geração de emprego Oficinas vão ser criadas Pode ter certeza Que vai aumentar O número de pessoas Entrando em cursos de mecânica Porque não vai estar Simplesmente Preso Aquele modelo De concessionária Que custa no mínimo Um milhão de reais Para você ter a franquia Então o cara Ele com a fração disso Ele vai montar A multimarcas dele E ele vai ter que ter O mecânico Ele vai ter que ter Vendedor Ele vai ter que ter O cara lá do balcão Ele vai ter que ter O pessoal do almoxerifado Ele vai ter que ter O carregador Ele vai ter que ter A limpeza Ele vai ter que ter tudo Ele vai consumir Aquelas pessoas Vão ter que comer Se alimentar Isso gera Muito dinheiro Isso gera Mercado Isso vai aquecer Então Quem diz que vai perder emprego São esses empresários Que querem manter A situação desse jeito Ou que não seja empresário Mas que se beneficia Desse círculo vicioso Mas eu garanto a você Esses empregos Que podem ser perdidos No caso de uma vinda De uma montadora Que quebre as pernas Dessas montadoras Que lá estão Pode ter certeza Que outros empregos Serão gerados Porque Outras empresas Serão criadas Outras concessionárias Outros produtos virão Outras marcas virão E tudo se renova Mas quem bota esse medo Dizendo Ah vai perder emprego Vai ter Quem bota esse medo É quem se beneficia Então o que que a gente precisa De um governo Um estado Que queira a indústria Vindo pra cá Venham Venham pra cá Podem vir Não quer vir Pra zona de Franca de Manaus Tá bom Faça implantação aí Da sua indústria Aqui no Nordeste Venha pro Nordeste Vamos industrializar o Nordeste Que é pouco industrializado Venham pra cá Vocês vão ter benefício fiscal No Nordeste Cadê que faz? Por que que não faz? Porque tem interesse De manter Lá No Norte Que deveria existir Não tô dizendo que tem que sair não Mas por que que não bota a indústria aqui no Nordeste também? Que precisa E muito Por que? Porque tem todo um jogo político De interesse O buraco é muito mais embaixo Gente Então sim Gera emprego Sim Quando você traz indústria pra cá Você gera Troca de informação Troca de tecnologia Vão ter mais engenheiros Estudando Porque se a pessoa Pensa assim Bom Aqui na minha região Eu tenho a fábrica Vou dar um exemplo Da Hauju Da Hilsung Eu vou ter fábrica da BYD Que vai ter E eu vou ter A Benelli CFMoto O que quer que seja Que botou fábrica aqui também No Nordeste Quantos jovens Vão pensar em fazer Engenharia Mecânica Engenharia Elétrica Engenharia de qualquer coisa Quantos jovens Vão pensar em fazer Mecânica Curso técnico de mecânica Quantos empreendedores Vão pensar em montar Uma loja de motos Ou de oficina Ou de peças Quantos empresários Vão pensar em No entorno dessas fábricas Gerar uma indústria Uma pequena indústria De Algum produto Que forneça Que seja fornecedor Dessas indústrias Quantas pessoas Vão abrir Restaurantes Pra poder alimentar esse povo Você já parou Pra pensar nisso Quantos Empregos Vão ser gerados Porque vão ter que se construir Mais casas Pra esses engenheiros Que vão morar aqui Porque eu vi isso aqui No Polo Petroquímico E em Camaçari Quando a gente teve A fábrica da Ford Várias pessoas Que moravam Em algumas regiões Aqui Teve que se construir Mais casas Teve uma expansão Imobiliária Porque tinham Pessoas que moravam No entorno da fábrica Ou perto Até alguns quilômetros A distância Então Toda economia Ela tem um impacto É garantido isso Eu já vi isso Mas o que o Estado faz? Protege Aumenta o imposto Faz valer O interesse De poucos É só pensar nisso Eu sou a favor De um Estado Menos inchado Eu sou a favor De um Estado Liberal E que vise A economia E não Protecionismo Porque essa conversa De que está Preservando emprego Isso é mentira Mentira Está preservando O bolso De quem é Mais interessado Nisso Não é emprego Eu sou a favor Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma